Olá a todos, no vídeo de hoje irei falar sobre uma pergunta que muitas pessoas têm, né, de se é possível carregar uma pilha alcalina ou uma pilha comum, né, daquelas que não são recarregáveis. Bem, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu já vou deixar claro que é uma prática que eu não recomendo, não vale a pena, porque ela corre o risco realmente de vazar ou explodir, como ela mesmo fala aqui, tá vendo, tá em inglês, mas ele fala aqui que pode vazar ou explodir, se conectada errado, recarregada ou colocada no fogo, tá? Toda pilha tem esse aviso, realmente ela pode vazar, se ela vazar, gente, o líquido que sai dela é prejudicial à saúde, caso você coloque, entre em contato com esse líquido, você pode realmente ter complicações, então esse é o primeiro ponto de eu não aconselhar vocês fazerem isso, E o segundo ponto, pessoal, é que, veja, uma pilha Duracell hoje, ó, um pacotinho com quatro que você compra no mercado, você paga em torno de R$15,00. Um pacotinho com quatro pilhas Eugene que você compra pela internet, você vai pagar na casa aí dos R$50,00 a R$60,00. Vamos pôr R$60,00 que dê quatro vezes o da Duracell. Mesmo que você consiga recarregar a Duracell, gente, três, quatro, cinco, dez vezes, uma hora ele vai vazar e você não vai mais conseguir utilizar. A pilha Eugene recarregável, você vai recarregar em torno aí de, no mínimo, 500 vezes, mil vezes, e não vai correr risco, não vai ter dor de cabeça. Então, eu acho que é uma prática que não vale a pena, tá? Mas, respondendo a dúvida de muitos, né, se é possível recarregar, sim, gente, é possível recarregar a pilha, tá? Sabendo que você está correndo risco. Mas, o que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou usar o meu carregador Nitecore, que é um carregador inteligente. E vejam só que legal, né, gente? Antes de ir por aqui, eu vou até medir, tá, pessoal? Vamos pegar aqui o nosso alicate amperímetro e medir cada uma das pilhas, tá? Para mostrar para vocês que ela está descarregada. É que elas estão descarregadas, né? Ó, 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 Para aqueles que me perguntam, tá, pessoal, em relação à pilha de 1.2 volts, tá? Que, normalmente, quando eu meço, ela está em 1.2, 1.1, né, as pilhas recarregáveis. Vocês vão falar, mas essa aqui está com 1.36, então ela ainda está boa. Gente, são materiais diferentes, tecnologias diferentes, tá? Uma pilha recarregável de 1.2 volts, essa tensão, ela se mantém constante ao longo do uso da pilha, tá? O que varia é a corrente que ela consegue gerar. No caso dessas pilhas alcalinas, elas já são diferentes. Elas começam em torno de 1.6 volts, tá? E quando ela está em torno de 1.3 por aí, como a tensão vai caindo, a corrente também cai. Então, ela já não consegue ter uma corrente legal para o aparelho funcionar, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui no carregador para mostrar para vocês. Está vendo, ó? Ele reconhece como uma pilha recarregável, tá? E não como uma pilha comum. Mas eu vou mostrar uma coisa que eu acho que vai ser bem legal. Deixando claro, tá, gente? Que o que acontece aqui é exclusivo para esse carregador Nitecore, tá? Num carregador comum, isso não iria ocorrer. Beleza, pessoal? Vejam só, ela já está carregando, ela já está com 1.4. Está vendo, pessoal? Olha lá. Ele diz aqui, ó, que as pilhas estão boas. Está vendo em termos de resistência interna, né? Está carregando aí a taxa de 500 miliampéres. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu vou deixar um tempinho aqui só mostrando para vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Acho que agora já dá para vocês verem. Aqui, ó. Basicamente, essa pilha carregou 9 miliampéres em 2 minutos, tá? Essa outra pilha foi 8 miliampéres em 1 minuto. Essa outra pilha, ó, 9 miliampéres em 2 minutos. E essa outra pilha foi também 8 miliampéres em 1 minuto. Está vendo, pessoal? Isso acontece nesse carregador inteligente, tá, pessoal? Se for um carregador mais simples ou aqueles que continuam dando carga mesmo, depois que a pilha já está recarregada, você até consegue carregar um pouco mais. No caso desse carregador aqui, infelizmente, você consegue dar basicamente carga nenhuma, tá? Não tem diferença para a pilha. Mas veja que legal, pessoal. Ele fala que ela terminou com 1.53 volts, tá vendo? Todas elas, 1.52 e 1.53. Já faz um tempinho que ele cortou a carga da pilha, né? Ele já não está mais dando. Então, veja só, né, gente? Eu vou tirar a pilha. Deveria estar com 1.53 volts. Que foi o que ele... Onde ele terminou a carga, né, gente? Mas vamos pegar aqui o nosso amperímetro, né? E vamos medir aqui a tensão delas para a gente ver o que acontece. Veja só, pessoal, ó. Acho que aí dá para vocês verem legal que, ó, ele está com 1.42, mas, ó, a tensão dela vai caindo. Está vendo? Ela não consegue segurar essa tensão, ó. 1.419, 1.418, está vendo, ó? Ela vai caindo. Muito provavelmente todas as pilhas vão estar nisso, ó, gente, ó. Está vendo, ó? Olha como vai caindo. Aí, ó, pessoal. Está vendo? Então, é o que eu falei, pessoal. Você consegue carregar? Você até consegue dar uma carga para ela durar um pouquinho mais e estender a vida útil da pilha, tá? Não recomendo pelos riscos e por conta que hoje o preço de uma pilha recarregável está muito próximo, né? Não é um valor tão acima, né? É quatro vezes mais, mas considerando que ser uma pilha recarregável você pode usar, sei lá, mil recargas, eu acho que realmente vale a pena pelo custo a mais. Mas, como eu falei, gente, realmente você consegue recarregar. Provavelmente se eu pôr ela no aparelho agora, ela vai ainda funcionar um tempinho. E o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal.